Cara, agora os fornecedores pegaram pesado hein gente Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês o que os fornecedores me passaram aqui pra revender né Que vocês gostam bastante na live Tem muita coisa aqui de jogos de feirinha, olha só Quem diria eu tô vendendo esses joguinhos Tem esses jogos, tem jogos aqui também que são Né, diferentes, peculiares aí de Playstation 4 que eu nunca nem vi na vida Então tem muita coisa boa galera São 4 caixas de 2 fornecedores que eu tenho aqui no Brasil, beleza? Então se você se interessou por qualquer coisa aqui já sabe tá Meus contatos estão aí nos comentários Vem na descrição, manda mensagem pra gente fazer negócio, tá joia? Essas coisas aqui vão ser vendidas nesse vídeo E o que sobrar vai ser vendido nas lives que eu faço toda quinta-feira, 8h30 da noite Também a gente tá fazendo live nas terça-feira também, 8h30 da noite Tá joia? Então bora lá gente, se você gosta desse tipo aí de conteúdo Se inscreve no canal, deixa aquele like E vai ter, ixi, esse vídeo aqui vai ter bastante coisa Muita gente mandando mensagem Então se você gostou de qualquer coisa aqui, não perde tempo Já manda mensagem logo Eu vou tirar tudo da caixa aqui Vou colocar aqui no tapete pra poder ser o mais rápido possível Tá joia? Então bora lá Então tá aí galera, o conteúdo das duas primeiras caixas Vamos lá Vou começar com os paralelinhos aqui ó Vem uma sacolada de jogo de Playstation 2 aqui Os joguinhos de feirinha né Bom, aqui tem uns originais Esse daqui são de Sega Saturn Esse aqui é um jogo bom São japoneses né Pelo que eu tô vendo aqui, são todos originais japoneses The King of Fighters 97 Eu não sou muito fã não da versão do Saturn Porque eu acho que o narrador ele tá com a voz um pouco mais fina Tem muita gente que gosta né Dessa versão do Saturn Só que esse detalhezinho ele me incomoda um pouco Esse aqui é o Top Racer né Jogo muito famoso É o Top Gear Só que ele na versão japonesa se chama Top Racer Beleza? Esse daqui é um joguinho também ó É paralelo do Super Nintendo Top Gear Esse aqui é o 1 Tá joia? Temos aqui também ó Um HDzinho de 40 GB Com jogos de Playstation 2 Olha que maravilha hein Esse aqui Do Playstation 2 FAT Você consegue embutir esse HD nele Você só precisa só de um modem Que é um modem adaptador pra esse HD E pra funcionar E também um memory cardzinho né Pra poder dar boot É do OPL aqui Nos jogos do HD Esse aqui é um Um aparelhinho muito legal Que dá pra jogar com 4 pessoas Jogar futebol com 4 pessoas no Play 2 É muito top viu Recomendo Jogar demais Me divertia muito quando era moleque Aqui alguns jogos Ó Nunca vi cara Jogos de Playstation 4 Balan Balan Wonderworld Rapaz Nunca nem vi falar desse jogo aqui Bom tá aí Esse aqui deve ser raro Detroit ainda Novinho Lacrado Ghost Night Também outro jogo que eu nunca nem vi na vida Olha aí cara Vamos lá pro próximo jogo Final Fantasy 15 Final Fantasy 15 Que beleza Ó Pac-Man Pra Play 5 ainda Caraca Do Play 5 Que legal hein Pac-Man Até hoje E o Deadloop Hum Play 5 ainda não tenho galera Esses jogos aqui eu não posso nem opinar Tá jóia Agora aqui eu já tive muito ó Uma disqueteira Cheia de jogos paralelos Olha que legal hein Vários joguinhos paralelos E tem uma marca aqui gente Sempre quando a gente vê jogos paralelos de Play 1 Tem uma marca que se destaca Que é essa marca Players aqui ó Cara Essa marca aqui Dos paralelos Era uma marca Assim Como que eu posso dizer Tinha bastante qualidade né Nas paralelinhas dele Você pode ver ó Que os discos São prensados né E sei lá Os caras eram muito fortes Na reprodução de jogos né Paralelos E assim A marca deles Era a marca assim Que eu sempre procurava Que antigamente a gente não tinha grana né Pra jogar esses jogos aqui Era só paralelos mesmo Então eu procurava colocar só players No meu Playstation 1 Pra poder a lente dele Durar um pouquinho mais hein E olha aqui ó Vários joguinhos paralelos Que chegaram também Castlevania Ótimo jogo né E uma característica legal assim Desses joguinhos paralelos É que vai mudando né Não tem uma regra Então eles mudam a capa Mudam a impressão Deixa eu ver como é que tá esse Apesar que esse aqui Tá bem feio né E paralelinhos hoje em dia Ótimo uns paralelinhos Que a galera faz aí Que é em muito bom estado Esse daqui já é outro nível Já de joguinhos paralelos né Esse aqui ele já tem manual ó Tudo certinho impresso Esses daqui também são Outro nível Nível de paralelos Olha só isso aqui Silent Hill Tem bastante coisa E os caras investem pesado Olha aí Que bonito né Tenho esses joguinhos aqui paralelos E veio até filmes Eu não vendo filmes né Ah isso Pera aí Devolução em até 24 horas Eu acho que isso aqui Era de alguma locadora hein gente O cara não devolveu A locadora faliu E tá aí Agora que vai aparecer tudo na live Aí tem uns filmezinhos aqui V de vingança Cadê eu? Eu vi aqui ó V de vingança Leonardo DiCaprio Titanic Bom Enfim Tem uns filminhos aqui ainda Jogos mortais Era bom hein Tropa de Elite E apesar de não ser muito fã De jogos de PC Tem esse aqui Que eu achei muito legal A capa dele Olha esse veinho aqui Com essa cartucheira Esse é o World Warcraft Ó Em alto relevo Os caras caprichavam antigamente né Agora é difícil Você ver algo assim Bem caprichado né gente E ó Quando você abre Olha a arte que tem Que legal né E aí dentro Veio esse Esse negocinho aqui Com Sei lá Manual Ou bíblia do jogo É manual Game manual Olha só Tanto de coisa pra ver E aqui ó Todos os Os CDzinhos aqui ó Né Vários CDs Um outro acessório Pra quem tinha videogame desbloqueado Que era uma ostentação Era isso aqui gente Galera que tinha Uma pochetezinha Dessa daqui Cheia de CD Levava pro amiguinho Levar com o amiguinho né Pra passar a tarde toda jogando Isso aqui era muito ostentação Essa pochetezinha aqui galera Nossa Eu lembro que eu era doido Pra ter uma pochetezinha Dessa daqui Com joguinhos Deixar tudo organizado Bem bonitinho Olha só que luxo hein Parece ser até Um algo original né Muito bonito Isso aqui me desbloqueou Uma memória agora Como vimos Essas duas caixas Que passou aí É só item de feirinha né Aqueles itens Que a gente vende Bem baratinho Lá na live Bom Agora vamos pra Essas duas caixas aqui Que é de outro fornecedor E tem outros itens aqui Que eu já não lembro mais O que que é A gente vai ter Essa surpresa junto Abrindo E esse é o conteúdo Das duas caixas Do segundo fornecedor Vamos lá Pegar aqui Desde o início Temos aqui ó Controlezinho paralelo Fonte original Bivolt De Super Nintendo Aqui embaixo Aqui que você muda De 110 pra 220 Veio duas Veio duas Vieram três controles Originais De Super Nintendo Aqui também Um controle original De Sega Saturn Um controle original De Mega Drive Ah olha só que legal Tem a A etiquetinha antiga De garantia do canal Isso aqui passou por aqui Beleza gente Isso aqui são itens De Saturn Action Replay Esse cartuchinho aqui Você encaixa ele Atrás do Saturn E ele desbloqueia De região Ele também é um Memory Card E dá pra você Modificar ele Pra ele ser Um item que vai Destravar o seu Videogame Pra funcionar os jogos Paralelos Essa pecinha aqui É muito boa Temos aqui também Uma pistolinha De Sega Saturn Original Se jogar o Time Crisis Muito boa Tem aqui Um controle arcade Daqui a pouco A gente vê ele Aqui também Um Playstation 2 Na caixa Um joguinho Paralelos Daqui a pouco A gente vê Esses na caixa Tem aqui Um Nintendinho Um NES Classic Edition Já aqui Com os dois Receptor De controle Sem fio Tem dois Controles sem fio Aqui Um original Dele Com fio E esse aqui É o original De época Esse aqui é Do Nintendinho Mesmo Do console De época Então era assim A entrada dele Esse aqui É original Beleza Temos aqui Alguns cartuchinhos Esses aqui Eu acho que são Paralelos Cartuchinhos bons Paralelos Aqui também Alguns paralelinhos De Mega Drive Esse é original Esse aqui é original Esse aqui paralelo Baita jogo Aqui de Camilleon Aqui alguns cartuchinhos Também Mario World Original Acho que ele é Relabel Tá Esse daqui Eu vou ter que ver Certinho Se ele é Relabel Mas é original Um paralelinho Né Uma multijogos Paralela Só jogo bom Encontra Castlevania Sunset Riders E Wild Guns Jogo difícil Esse aqui Vortex Joguinho original Aqui temos Alguns Funkos Esse aqui é do The Witcher Olha que legal Um funko do The Witcher Tá aí E aqui um funko Do Wolverine Wolverine aí Também Show de bola Super Nintendo Vieram dois Olha que legal Dois Super Nintendo Legal que eles estão Em bom estado Né Show de bola Temos aqui Alguns acessórios Paralelos Né Deles Aqui um controle Arcade Eu imagino Que esse daqui Ele é pra Playstation 2 Playstation 1 E aqui é pra Funcionar de repente No No Play 3 Ou 360 E PC Não sei Mas tá aqui Ele é o modelo Do The King of Fighters Show de bola Ele é sem fio Vai aqui Umas pilhas E tem que ser testado E ver se tá funcionando Tudo certinho Tá joia Aqui alguns itens Ó Esse aqui é paralelo Olha só Qualidade boa Do Quackshot Se eu não me engano Esse aqui é o Quackshot É isso mesmo Quackshot Aqui mais um paralelinho De boa qualidade Do Super Nintendo Aqui uns originais De Nintendinho Golden Goblins Jogo difícil Mario mais Duck Hunt Rigar Aqui The Adventures of Wild Bill Sky Shark E Pinball Legal hein Esses joguinhos Daqui de cima Aqui Eu ainda não tinha Visto Não tinha pegado Originais Tá aí E aqui o último item Essa edição aqui Do The Witcher Vamos ver ela aí No detalhe Então galera Esse daqui É uma versão Do The Witcher Pelo que eu tô vendo aqui Ele é um jogo de cartas Né Ó Quando você tira ele Tem Essa caixinha E vamos ver aqui Tem um conteúdo Aqui atrás Aqui pra download Algumas coisas Olha Que show hein Tem umas cartas aqui Olha Pra você jogar Tipo RPG Né Não sei Não manjo muito bem não Jogos de cartas Mas tá aí ó Legal né E aí tem essas Azuis Tem aqui umas coisinhas Ai não tô nem conseguindo tirar E aqui as outras cartas O time azul E o time amarelo Show de bola hein Pra quem curte Tá aí disponível Bom E esse daqui É o arcade Do Playstation 1 Também serve Em Playstation 2 Que a entrada aqui É a mesma E tá aqui ali Fora da caixa Galera Ó Muito bom Munch Tá bom Os botões aqui As opções Tem umas velocidades Aqui Slow motion Tem umas coisinhas aqui Diferente né Show de bola Pra jogar Os joguinhos De Luta E também Joguinho de Navinha também É legal jogar Nesses controles Aqui ó E o último item Esse Playstation 2 Aqui eu vi A caixa Ela é paralela Tá Tá cheio De joguinho Paralela Aqui nele Ele já tá aqui Com pendrive Vizinho Creio que é Com OPL Tá em bom estado Tá aqui Tá aqui com o controle Cabo Componente Pra dar uma melhor Imagem O Play 2 Tem uma imagem Muito boa Viu Com esses cabinhos Aqui E o cabinho De força Então esse daí Foi o vídeo Gente Se interessou Por qualquer coisa Os meus contatos Estão aí Nos comentários Ou na descrição Do vídeo Tá E a gente Tenta fazer o melhor Pra poder Abonitar a coleção De vocês Beleza Até o próximo vídeo Até a próxima live É nóis galera